Fala galera, Vitor de volta e hoje eu vou trazer uma dica bem legal, uma dica sobre render, tá? O quanto mais cedo você levar o teu modelo para o render é melhor, beleza? Então, se você quer saber o que eu tô falando aí, o que esse cara tá falando, fique aí e não saia, porque o editor já, sem delongas, solta a vinheta aí, meu filho! Bom, de volta, por que eu tô trazendo essa dica pra vocês? Porque eu vejo, e isso foi um erro que eu cometi por muitos anos, demorar a levar o teu modelo para um render realista, um render com luzes que simulam luzes reais. Gente, faz toda a diferença e você começa a ver problemas que às vezes o modelo tem e lá na viewport do ZBrush você às vezes não consegue enxergar, às vezes você achou que cavou de menos e cavou de mais, às vezes você acha que botou bastante poro e não botou muito poro assim, ok? Então, por que eu tô falando isso? Porque recentemente um amigo veio me pedir ajuda, ele sabe que eu gosto pra caramba de textura, acho só apaixonado por render, render realista, ele vem me pedir ajuda e um dos problemas do modelo dele foi esse, porque no ZBrush ele falou pra mim assim, ele falou, pô Vitor, eu tô vendo uma diferença muito grande do que eu tô vendo no ZBrush e o que eu tô vendo lá no software final, que no caso era o Blender, mas o que eu tô, vou mostrar pra vocês aqui, o conceito é o mesmo, tá? Tanto no Blender quanto em qualquer software, qualquer renderizador aí, tá? O conceito que utiliza luzes reais, cálculos de luzes reais, o princípio é o mesmo, tá? Então assim, quanto mais cedo você levar o teu modelo para o render, melhor, beleza? Porque você começa a ver problemas e ou você começa a ver coisas que você precisa melhorar, tá? Eu vou pegar um modelo, se você não tá acompanhando aí no canal, eu estou fazendo um projeto de um Soldier Zumbi, tá? Eu peguei esse projeto pra mostrar pra vocês a diferença que faz de um render, dele tá num render onde existem luzes reais e lá no ZBrush, como que dá diferença, como que tem diferença de um pro outro, beleza? Ok? Então eu vou transicionar a tela pra vocês aí. Bom, vocês podem ver aí, eu vou só dar o render na cabeça, né? Porque é o que mais tá próximo de eu começar a levar para o render, beleza? Então vocês podem ver aí, eu tenho a caveira aí, né? O crânio aí, a cabeça, né? Já, tudo mais, beleza? Se eu vier aqui e der um render, ok? No ZBrush, ok, eu tô vendo as luzes e tudo mais, beleza, né? Show, tranquilo, consigo ver luzes, tô vendo aqui, pô, a quantidade de luz, vou até botar uma luz mais pro canto aqui, beleza, ó. Consigo mexer, isso é super interessante, tá? É você mexer nas luzes e tudo mais, sambar luzes aqui pra ver como funciona, mas esse é o render do ZBrush, beleza, gente? Tá? O que você pode fazer? Quando você chegar num certo nível, que você fala assim, pô, eu acho que agora tá num nível legal de eu começar, porque não adianta nada você também mandar o modelo muito cedo lá, que você ainda não tem, não tá com muita coisa construída. Quando no meu caso aqui, que eu já tô, começa a tá, já está, já mais, indo das secundárias pra terciária, já tô indo mais pra finalização do modelo, eu já mando lá pro renderizador que eu vou utilizar, tá? Vocês podem perguntar assim, pô, mas você tá no Dynamesh, cara, isso não pesa muito? Gente, pesa, tá? Meu modelo tá com 5 milhões de polígonos aqui, tá? Mas, se você tem uma máquina razoável aí, você consegue mandar pro renderizador aí, você pode exportar e mandar pro renderizador aí. No meu caso, eu utilizo o Maya, tá? Eu tô utilizando o Maya, eu utilizo o Maya, eu gosto do Maya, gosto do Arnold, gosto do render do Arnold, acho o shader do Arnold muito bom, então eu utilizo o Arnold. O que que eu faço? Eu nem saio, Dudu, eu nem preciso exportar arquivo, não. Eu já venho aqui e mando, uso o GoZee mesmo, mando o que tá visível, né? E mando pra lá, beleza? Mando pra cá, tá? Se vocês veem, eu tenho um cenáriozinho já pré-montado aqui, né? Que eu montei, beleza? Eu montei esse cenáriozinho. Mais pra frente, vou dar uma novidade pra vocês aí, fique ligado. Então, fique aí até o final que vai ter uma novidade, vai ter novidade pra vocês aí, beleza? Mas, beleza, eu tenho um cenáriozinho aqui com três luzes, tá? Que eu consigo mexer, pá, beleza, e uma câmera. Tranquilo? Então, deixou... Aí eu fui, criei um AI Standard, como eu tô usando o Arnold como renderizador, eu fui, criei um AI Standard Surface, tá? Básico, coloquei cor aqui, coloquei o Halfness em quatro centros, pra não ficar tão brilhoso assim, beleza? E dei um render, tá, gente? Aí eu vou falar pra vocês aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Vou dar aqui no canto. Então, olha só a diferença, gente, tá? Vou dar o render aqui, ó. Olha isso aqui e olha isso aqui. Olha a diferença. Olha como que aqui eu vejo muito maior a marcação do que aqui. E tá vendo que aqui tá muito mais escuro, muito mais marcado, entendeu? Olha aqui no canto do olho aqui, ó. Olha como que eu tô vendo uma... Um fundo do olho aqui, ó. E aí eu posso vir aqui, ó. Por que que tá tão escuro assim, entendeu? Eu posso entender. Ah, pode ser por conta de luz? Pode ser por conta de luz. Pode ser porque tá realmente tá fundo? Pode ser porque realmente tá fundo, entendeu? Então, assim... Ó, provavelmente o lacrimal aqui não tá bem construído. Tá vendo que o lacrimal aqui não tá construído? Então, tá dando esse fundo no olho aqui, ó. Esse escuro no olho aqui. Então, você tá vendo que eu começo a ver diferenças. E aqui eu não consigo ver. Olha só o quanto que eu achei que aqui tá cavado. Porque se eu olhar aqui, você tá vendo que tá bem escuro aqui. Olha o quanto que aqui não tá tão escuro assim. Você entendeu a diferença? Pensa, isso porque eu nem liguei... Vou botar o... Vou diminuir o hypershader aqui. Isso porque eu nem habilitei o SSS. Se eu vier aqui e habilitar o SSS aqui, ó. Vamos lá, vamos subsurface aqui. Isso, Catherine. Se eu habilitar ele aqui, meu amigo... Claro, gente. Entendendo que quanto mais coisa eu começo a colocar, o render vai ficando mais pesado. Principalmente um SSS, um subsurface, ele realmente começa a pesar por demais o modelo. Então, tenha isso em mente. E quando você começa a empilhar coisas, se eu trouxer algum poro pra cá, vai começar a pesar mais. O render vai começando a ficar mais demorado. Por isso, o meu sample aqui tá bem baixo. Tá vendo que o sample tá baixo? Porque nesse momento agora, eu tô fazendo só teste realmente pra ver como que tá funcionando na luz. Como que tá se eu preciso trabalhar mais nos lugares que eu preciso mais trabalhar. Ver onde tá mais fundo, menos fundo. Se tá muito fundo, você entendeu? Então, assim, esse é o momento agora pra você perder um tempinho aqui. E já mexer. Já dar uma mexida. Rotacionar na cabeça. Pô, tu vem aqui no próprio software aqui. E rotaciona a cabeça. Entendeu? Eu venho aqui e meto uma rotação aqui pra ver como é que tá. Entendeu? Ó, o IP shader aqui pra... Ó, tá vendo? Eu rotaciono, até tiro uns prints, tá? E vou... E testando, tá? Aqui tá com problema, gente, ó. Nesse canto aqui. Tá bem fundo aqui. Porque lá a orelha tá separada do... Da cabeça, tá? Então, alguns artefatos vai te dar mesmo. Mas tá vendo como que funciona totalmente diferente? Eu tenho um controle muito maior aqui, gente. De coisa. E, gente, eu monto a cena e já monto aqui e deixo aberto. Porque na hora que eu começo a trabalhar com poro, eu já volto trabalhando com poro. Exporta um displacement, mando pro ZBrush, mando pro Maya. Já lá no Maya, já olho, vejo, puta, preciso dar mais intensidade aqui. Pum, volto de novo. Então, eu fico nessa brincadeira. Com um bom tempo, eu levo aí uns bons dias aí fazendo teste, tá, gente? Olha pra você ver, olha a diferença. Nem terminou de dar render, hein? Olha a diferença. Entendeu? Fechar a cabeça pro outro lado aqui. E eu tenho controle, gente, de luz. Então, eu posso vir na luz aqui. Vamos supor... Eu acho que aqui tá muito... Tá muito fraco a luz. Eu posso vir aqui e aumentar mais a luz. Vamos botar 5 mil. É um estúdio bem simplesão, gente. Tá, gente? Então, eu já monto aqui, galera. Porque eu já tenho um cenáriozinho já montado, com Skydome, com 3 luzes. Então, eu já meio que tô... Já tenho meio setado. Eu não preciso ficar construindo isso no zero toda vez. Tá? E aí, eu tenho... No caso, nas luzes aqui, eu tenho... Texturas atreladas. Tem softbox pra deixar mais... Mais difuso as luzes, né? Então, eu tenho aqui, ó. Pode ver. Então, já tem tudo prontinho. Tudo bonitinho. E agora o ar não detravou. Não, não travou. Agora foi. Ó, tá vendo? Então, assim... Olha a diferença que isso faz no modelo, sabe? No render. Vou virar aqui, ó. Pra vocês verem melhor. Então, eu posso trabalhar na intensidade. Ah, pô. Tô achando muito fraca essa luz aqui. Eu venho aqui, aumento, boto 10. 1,10. Ó, 10 ficou muito. Vou botar 7. Pode botar 8. Tá vendo? Então, eu posso ir trabalhando. Posso ir mexendo nas luzes. Vendo qual é a melhor luz. Mesmo que não seja a luz definitiva. A luz final. Mesmo que não vai... Mesmo que você vai mexer. Mesmo que o... No Sky Dome aqui, você troque o HDR. Entendeu? Mesmo que você troque a luz aqui. Você coloque... Você consegue fazer teste de cor de luz. Vamos supor, ah, eu queria uma luz meio azulada vindo de cima. Então, eu venho aqui. Eu tenho um softbox atrelado aqui, tá? Softbox azul. Eu venho aqui, middle coat. Boto ele aqui. Ó. Viu? Já mudou a cor. Já estou fazendo teste com outra luz. Posso mexer na intensidade. Então, assim, eu tenho uma... Ou eu... Ou, às vezes, eu nem tenho. No caso, se você não está usando textura aqui nas luzes, tá? Você pode mexer na cor aqui mesmo, entendeu? Colocar uma intensidade de cor mais azul, mais laranja, mais... Você pode ir mexendo e olha a diferença disso aqui para o que a gente vê no ZBrush. Então, assim... É muito diferente, gente. É muito diferente isso aqui, ó. Disso aqui. Olha a diferença daqui para aqui. Você entende que faz diferença? Faz muita diferença você... Quanto mais cedo você puder, você levar o teu modelo para o render, tá? Se, lógico, a tua intenção por essa. E, sendo sincero para você, isso eu falo até no cartoon, tá? Se você está trabalhando com o cartoon aí, já leve o cartoon o mais cedo possível que você puder para o render. Você vai ver o quanto de diferença você vai falar. Você vai falar, caramba, aqui já... Principalmente lugares onde tem dobra, principalmente lugares onde tem textura, você entendeu? E eu não estou falando, gente, textura final ainda não. Eu estou falando realmente da base do modelo, da construção do modelo, beleza? Da silhueta do modelo, tá? Porque no ZBrush você vê uma coisa, aqui você está vendo outra, entendeu? Aqui você tem muito mais controle, aqui você está vendo um shader realista, você está vendo um shader realmente com o SSS sendo utilizado, tá? Ó, vocês podem ver aí, ó. Tá vendo? Lógico, vai demorar? Vai demorar. E esse é um tempo que você vai realmente levar tempo. Então, aproveita para você, nesse tempo que está dando o render, vai fazer um estudo de luz, entendeu? Estudar luzes diferentes, entendeu? Então, você pode fazer tanta coisa nesse tempo que você está dando o render para você fazer o teste, entendeu? Então, assim, gente, essa é uma dica que eu posso te dar, que eu posso dar para vocês, é leve o modelo para o render o mais rápido que você puder, tá? Assim que você sentir que o modelo já está indo para uma área que já está indo para a finalização, já construa, e aí você leve para o render, ou para o Arnold, ou para o Maya, ou para qualquer outro software que você use, 3D Max, e faça o render, beleza? E baseado nisso, gente, tá? Baseado nisso, no que eu estou falando para vocês, se vocês têm interesse em... Ah, Vitor, não quero saber construção de estúdio nem nada, lá no meu ArtStation, tá? Eu tenho algumas coisas que eu vendo lá, tá? Eu tenho esse estúdio, tá? Montadinho, setadinho, tudo bonitinho, tá? Nas pastas, tudo bonitinho, beleza? Eu vendo lá, tá? Tá na promoção, tá com 3 dólares e 20 centavos, 20 centavos, 20 centavos, tá? Eu também tenho um olho realista lá também, se você já não quer ter trabalho de montar um shader, ou você quer ver como um shader é construído no Arnold, né? Você pode comprar também lá, o meu olho lá, tá 4,80, beleza? 4 dólares e 80, tá na promoção, ele é 6 dólares, mas a gente tá na promoção aí no ArtStation, a gente tá com promoção no ArtStation agora, entrou em promoção, né? E a gente tá com promoção lá, então se você tem interesse, pode dar uma moral lá e comprar o estúdio LightHander, tem o Batman Boost também, que eu botei lá pra você, se você tiver afim aí, de ver como que eu fiz a modelagem e tudo mais, e tem o olho realista, isso é só o começo, tá gente? Vai entrar mais coisas aqui, e se você quer ser um patrocinador nosso aí, eu comecei um Patreon, eu acho que é Patreon que o galera fala, eu não sei se o nome é esse, mas eu comecei um Patreon, eu comecei e eu tô com a assinatura lá, você vai ter acesso já, de início você vai ter acesso a esses 3 itens aqui na faixa, tá? Você vai ter esses 3 itens aqui na faixa lá de acesso, beleza? E eu vou começar a colocar os meus processos, full processos, eu estou gravando os meus processos aqui em pausa, sem nada, direto, tudo que eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo alguns projetos já, em que eu tô gravando do início ao fim, vai ser gravado, e eu vou começar a colocar aqui também, eu vou começar a colocar bastante coisas aqui no Patreon, tá? Então se você quer ser um patrocinador aí nosso aí, você pode assinar o Patreon lá, por hora ainda está em construção, tá gente? Então quero avisar pra vocês ainda que ainda está construindo, eu não tenho vídeo nenhum lá ainda, a única coisa que você vai ter acesso por hora é o Estúdio Light Render, o Batman Bush e o Olho Realista, tá? Por hora vão ser essas 3 coisas que eu estou disponibilizando lá no Patreon pra vocês, tá? E durante os meses eu vou começar a colocar vídeos específicos no Patreon, tá? Processo de making of meu aqui, tá? Dia a dia dos meus projetos pessoais, tá? Nos projetos comerciais, infelizmente eu não posso mostrar nada, porque eu tenho NDA, então não posso falar nada sobre o projeto. Aqui no Patreon também, a gente por todo mês vai ter um vídeo sobre perguntas e respostas, tá? Vocês vão deixar suas perguntas lá e eu vou responder, análise de portfólio, beleza? Então se você quer ter seu portfólio analisado por mim aí, eu vou, por mês eu vou escolher uma quantidade de portfólios, tá? Eu ainda não decidi quantos, vai depender do meu tempo também, mas eu vou escolher alguns portfólios, tá? E algumas perguntas, vai ser no mesmo vídeo. E fora as dicas que eu vou deixar lá, vai ter dicas de X-Gen, de Render, tá? Então assim, se você quer ter dicas além dessas aqui que eu tô dando pra vocês aqui nesses vídeos no YouTube, assina lá e você acaba ajudando o canal a crescer, você acaba me ajudando a fazer mais conteúdo, tá gente? Isso é uma forma de eu trazer mais conteúdo pra vocês aqui, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Essa dica. Se você quer saber mesmo, se você se interessou sobre o Arnold, eu tenho um vídeo, vou deixar um card aqui, tá? Tem um card aqui agora, clica aqui agora pra você ir lá ver um vídeo que eu falo só sobre o Arnold, beleza? Eu faço um aparato sobre o Arnold e também tem um vídeo que eu falo sobre skin, sobre pele, pele realista. Então eu vou deixar os dois cards aqui pra vocês. Então depois desse vídeo, já maratona esses dois vídeos aí que você vai curtir pra caramba. E fique ligado porque vai ter projeto grande lá no Patreon que eu vou trazer, beleza? E projetos específicos, então fora review e resposta de dicas. É claro que em algum momento eu vou trazer mais conteúdo aqui no canal também, como prometidos, não vou deixar, não vou abandonar o canal por conta do Patreon, tá? O canal sempre vai existir, eu sempre vou trazer vídeo pra vocês. Eu vou trazer até alguns cortes lá do Patreon pra vocês verem o que eu tô postando lá, beleza? Beleza? Então se inscreve no canal pra você saber mais novidades que vão vir por aí. A gente tá na empreitada aí de chegar a mil inscritos, então se você... Se a gente chegar a mil inscritos eu vou trazer uma ceninha completa finalizada na real. Personagem e cenário, tá? Fora do Patreon, tá lá no Patreon vai ter muito mais coisa. Então fique ligado aí e compartilha o vídeo com a tua comunidade, curte esse vídeo. E se você tá afim de fazer uma mentoria, gostou do meu trabalho, gostou do meu método de ensino, gostou da forma que eu ensino, pode me chamar lá no Instagram, no pessoal, porque eu estou aberto à mentoria, beleza gente? Então se você quiser aí ter uma mentoria focada, beleza? No que você quer, naquilo que você quer construir no seu portfólio, me chama lá no pessoal lá no Instagram, tá? Vitor Borsato Arte, pode me pesquisar lá, me segue lá e me chama que eu tô dando mentoria, estou aberto à mentoria. Por ora eu tenho alguns espaços ainda na minha agenda para mentoria, beleza? Então aquele abraço, fique ligado que vem mais dicas por aí. Fui!